Tudo bem? Pegando mais uma carona nesse tutorial de como esconder as olheiras, eu tava pensando de falar pra vocês uma dica, esse vídeo é bem curtinho, mais uma dica pessoal que eu dou pra vocês que eu gostaria que tivesse me dado antes. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu vi no canal da Kabak, não sei se vocês conhecem, ela fez uma resenha sobre o lápis de olho, aquele que eu fiz o esfumado, sabe? O Maggie Pati da Avon. E eu olhei e falei, será que eu compro? Será que eu acredito nela? Fui lá, comprei, deu certo. E ela tinha razão, era incrível. E aí eu criei uma certa confiança, sabe? Toda vez que eu ia comprar um produto, eu sempre ia pesquisar na internet, ver vídeos, ver resenha, ver um monte de coisa. Por mais não é questão do valor dele. Ah, ele é barato ou não, é por questão de desperdiçar dinheiro e já acabar jogando um produto fora que você não curtiu. Então, toda resenha que eu faço pra vocês é com esse intuito de que vocês vejam o lado bom e o lado ruim e se esse produto vai te satisfazer no seu cotidiano, enfim, na sua vida. E aí, primeiro eu comecei vendo as resenhas dela, foram as primeiras resenhas que eu vi. Eu vi sobre shampoo, tinha um também sobre a ampula mágica da Pantene, eu usei, adorei. Então, isso foi me incentivando cada vez mais a ler resenhas de pessoas que eu confio antes de comprar os produtos. Existe resenha desde livros, jogos, maquiagem, tudo que você possa imaginar. Então, essa dica que eu dou, sempre antes de comprar um produto na perfumaria, na farmácia, ler uma resenha antes, porque às vezes faz com que você abra um pouco o olhar pra outras alternativas e tem um custo-benefício maior. Às vezes você vai direto num produto que é caro, mas você não sabe que um outro mais barato tem um benefício que possa ser similar àquele outro. Claro, se você tá indo em busca só daquele, é o sonho da sua vida, compra, né? E como eu mostrei no vídeo de corrigindo, de escondendo as olheiras, esse aqui foi um deles também. Esse é o, como eu disse, é o corretivo da Natura Aquarela. E ele, opa, eita, asqueira, ó. Corretivo da Natura Aquarela. Ele é muito bom, e eu já tinha ouvido não só a Duda, como eu gosto muito dela, só que outras blogueiras falando, e eu pensei, ah, será que eu compro? Será que não? E eu comprei e realmente eu adorei, eu tô achando demais. Não só esse, quanto outros produtos que eu tenho, que eu sempre compro. O ideal também, eu fazia muito isso. Por exemplo, tem mini cursos da Boticário, eu não sei se vocês conhecem, tem uma loja próxima da minha casa que se chama Sumire, eles dão mini cursos também. E assim por diante. Tem vários mini cursos por aí que podia conhecer todos os produtos da marca. E aí eu podia, eu mesma, fazer uma avaliação daqueles que eram úteis, que eram legais de comprar, que valiam a pena, e aqueles que não eram tanto, sabe? Que eram coisas normais, que às vezes é só o valor ou a marca que influencia. Um dos que eu fui faz um tempo já, eu fui no da Milani, e eu gostei muito de alguns produtos do blush e tal, mas o que eu gostei demais mesmo foi o rímel. Acabei comprando. Então assim, geralmente esses cursos, eles têm um valor X. Alguns deles, claro, né? Um valor, por exemplo, da Milani, eu acho que eu paguei R$35,00. E aí você reverte depois esses R$35,00 em produtos da própria marca. Então isso ajuda bastante, você pode testar todos eles e depois fazer. Então essa é uma dica pra vocês, pode ser que todas vocês já saibam, mas eu quis compartilhar isso com vocês, porque é o que funciona mesmo pra mim. Antes de eu comprar um produto, um batom, um corretivo, um pincel. A neurótica das resenhas, né? Eu tô mostrando esses produtos só pra compartilhar com vocês. Eu não tô recebendo nada, nenhum incentivo por trás disso. E mesmo quem recebe, mas é de verdade, é uma pessoa que realmente faz isso porque gosta, ela não vai te recomendar um produto porque ela tá sendo paga pra isso. Ela vai recomendar só se for bom de verdade. Por isso que as blogueiras que eu gosto, que eu sigo, eu acredito nelas porque eu acho que elas realmente seguem esse pensamento de que só vão indicar o que é bom e não sempre o que é mais caro ou o que tá mais na moda e tudo mais. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado como sempre. Se você já tiver qualquer dúvida, me fala aqui embaixo ou no Facebook ou no Instagram ou no blog. E principalmente eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês gostam dessas resenhas que eu tenho feito ou tudo mais, deixem um comentário aqui pra mim dizendo algum outro produto que você queira saber ou como funciona ou se ele dá certo pra sua pele. Enfim, tudo isso que eu respondo vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo. Um beijão e até a próxima. Um beijão e até a próxima.